Chama o Fantoni pra mim, no Nordeste Mineiro, bens roubados na cidade de Capelinha foram recuperados durante ações da Polícia Militar. Um dos suspeitos dos crimes de receptação foi preso em Itamarandiba e o Fantoni Peço tem informações desse caso. Quer dizer, Capelinha é um ponto, Itamarandiba é outro, são próximas. Mas o receptador acha que nunca vai ser localizado, né Fantoni? É, Nicol Mendes, é aquilo que a gente sempre fala aqui no Balanço Geral, né? Às vezes as pessoas praticam o crime e acham que vão ficar impunes, mas olha só, a Polícia fez uma ação conjunta entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Civil. Conseguiu, vamos, primeiro, na cidade de Itamarandiba, um jovem de 24 anos, ele dirigia um veículo com placa, uma placa suspeita de adulteração. E ao se fazer a verificação, chegou-se à conclusão de que a placa não era daquele veículo, o motor tinha indícios de adulteração e esse veículo tinha identificação de um que estaria supostamente em outro lugar. A polícia rastreou, identificou que o veículo original, cuja identificação estava lá, ele pertencia a uma pessoa que estava em João Molevade, à distância de Comédia, de Itamarandiba até João Molevade. Por essa razão, o cidadão foi levado para a delegacia para dar explicações. Em uma outra ação da polícia, em Itamarandiba e também em Capelinha, a polícia conseguiu fazer abordagens no bairro Bela Vista e apreender um veículo clonado. E esse veículo tinha duas bombas, essas bombas hidráulicas e esse material foi apreendido. O detalhe, Nicomedes, é que um cidadão de 36 anos foi preso, também levado para a delegacia. Então, é a ação da polícia, Nicomedes, para manter a paz e a tranquilidade em Itamarandiba e Capelinha, Nicomedes. Paz e tranquilidade em Capelinha e Itamarandiba, em toda a nossa região, né, Fantônio? É, que mantenha a paz. O outro falar, a receptação, ela está muito em voga, ela é investigada sempre, acompanhada pelas forças de segurança, porque os crimes de furto e de roubo, na maioria das vezes, eles têm uma fonte que vai recepcionar lá esse material que é furtado, roubado, né? É, de vez ou outra, alguém aí responde por esse crime, né? Obrigado, viu, Fantônio? Depois você volta aqui no Balanço Geral. As imagens de um circuito...